A previsão do tempo se cumpriu. O final de semana e o feriado foram de dias chuvosos. Uma frente fria permanece atuando na nossa região. Por isso, estamos em uma quarta-feira com o tempo fechado, nebuloso, com chuva a qualquer hora. Essa chuva vai dar uma trégua só entre hoje e amanhã, já que uma nova frente fria vindo do sul deve começar já pela manhã da próxima sexta-feira. As informações são do Climatempo e do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. Com a frente fria que chegará na sexta, o sol não deve aparecer e a chuva pode começar já no início do dia. Ela não vem forte, mas deve ficar durante todo o dia e também à noite, de leve à moderada. As temperaturas continuam baixas e podem cair ainda mais, chegando a 17 graus. A previsão para o sábado e o domingo também é sem sol. O céu ficará nublado com chuvas moderadas a qualquer hora do dia. Ainda no fim de semana, a sensação térmica poderá chegar na casa dos 12 graus.